Quando a gente vê o que aconteceu nesses últimos anos, é uma incrível mediatização contra o glúten. E, se você vê, foi uma festa pra indústria. Uma festa pra pessoas que se colocaram sem glúten, que começaram a dar receitas sem glúten, tudo sem glúten, sem glúten, sem glúten. Gente, arroz, feijão e sem glúten, não precisa entrar em muita dor de cabeça, tá? Agora, sem glúten, a gente vê que o mercado de produtos sem glúten é multibilionário. Agora, se você compra um pão sem glúten, será que ele é melhor do que um pão com glúten? Eu, Sophie, não acredito. Não tô dizendo que o pão sem glúten tá ruim, porque é interessante. Mas eles vão usar o que pra fazer esse pão? Então, provavelmente vão usar farinha de batata, farinha de arroz, outras farinhas que são menos ricas em proteína. Porque esse glúten é uma proteína, gente. O pão em si, especialmente quando ele tem fermento lento, onde tem uma predigestão desse glúten, é um pão extremamente rico e nutritivo. Agora, todos esses pães sem glúten, não necessariamente tem a mesma qualidade nutritiva. E você vai comprar pensando que você tá fazendo uma coisa saudável, quando na realidade não tanto. Então, é só pra você pensar.